O grupo parlamentar do Chega decidiu deixar clara a posição que já tinha sido anunciada há uns meses sob o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Lembram-se todos que na altura o Chega foi o único partido a dizer que este acordo trazia não poucos problemas e muitos perigos para Portugal e para a União Europeia. O Sr. Primeiro-Ministro validou-nos de racistas, de extremistas e de que o futuro estava aqui neste acordo. No fim de semana a Comissão Europeia iniciou finalmente um procedimento contra Portugal, uma vez que se verifica, sem margem para dúvidas, a infração das regras comunitárias em matéria de entrada de estrangeiros ou de países terceiros no espaço da União Europeia. Este acordo foi desde sempre um disparate e um louco. Este acordo dizia basicamente que qualquer pessoa da Cplp podia entrar em Portugal desde que assumisse estar à procura de emprego ou de trabalho. Um ano e durante um ano teria o apoio da proteção da segurança social, o acesso a serviços de saúde, de educação e a outros. Deixava de ser necessária qualquer autorização de entrada, qualquer visto de entrada com motivo específico ou qualquer limitação. O cidadão diria simplesmente que vem e que vem procurar trabalho. E assim estaria durante um ano. Não era preciso ser nenhum gênio para perceber que estas regras colocariam gravemente em causa o espaço Schengen e a livre circulação dos cidadãos europeus. Foi para isso que alertámos, tendo sido o único partido, sublinho, tendo sido o único partido que procurou inviabilizar que este acordo e estas normas entrassem em vigor. Agora a Comissão Europeia vem dizer que elas violam o direito comunitário e o seu Ministro da Administração Interna, de forma constrangida, diz que tem a convicção de que as regras estão em harmonia com o direito comunitário. Sabe bem que não estão. E sabe bem que este é um número político do Governo para aumentar a população nacional de forma artificial, procurar suprir necessidades de trabalho e procurar abrir as portas a uma comunidade que pode ascender a 300 milhões de seres humanos, quando Portugal não tem objetivamente condições para o fazer. Por isso mesmo, e após a decisão da Comissão Europeia de instaurar um processo a Portugal sobre esta matéria, o Grupo Parlamentar do Chega decidiu dar entrada com um pedido de revogação ao acordo da Cplp, que esperemos possa ser discutido no Parlamento no mais breve prazo possível. Este acordo tem de ser refeito e reconstruído. Portugal precisa de uma imigração controlada, precisa de imigração regulada e de uma imigração que dê condições humanas àqueles que chegam. Não de um território sem portas e sem janelas, onde todos entram de qualquer maneira e onde ninguém tem condições para estar ou para se sustentar. Este acordo viola gravemente as nossas normas de identidade europeia e as normas do Acordo de Schengen. É nulo ou inexistente, mas mesmo por prudência, o Chega entregará na Assembleia da República um pedido para que seja revogado no mais breve prazo possível, chamando-se o Ministro da Administração Interna ao Parlamento, com caráter de urgência, para que possa discutir precisamente esta questão. Muito obrigado.